Falando em participação do público, vamos direto para a nossa câmera aberta aqui na frente da redação do prédio da Fundação Cássaro Líbero. Boa noite, Adriano Dolphi! Você, Michelle, a todos que estão acompanhando aí essa edição do Gazeta Esportiva, mesmo com vento, chuva, frio, a gente tem alguns heróicos telespectadores que vieram acompanhar aqui o programa ao vivo no número 900 da Avenida Paulista. E olha, Michelle, um deles é um verdadeiro herói, o Hermes. Chegou aqui que horas, Hermes? Oito horas da manhã. Oito da manhã? Oito horas da manhã. Você ficou esperando todo esse tempo só para acompanhar o Gazeta Esportiva? Todo esse tempo, porque eu sou um atleta, eu gosto muito, eu sou apaixonado por futebol. Joguei no São Paulo, futebol clube. Bom, Hermes, agora virando a página para o Corinthians, você acha que o Pedrinho é um injustiçado no clube? Ah, eu acho que o Pedrinho é um moleque, como esportista, eu acho que o Pedrinho não é um moleque injustiçado. Porque ele merece, ele merece, ele tem que ir embora, ele tem que ser valorizado. Vamos ouvir aqui agora um corintiano. Qual é o teu nome? Agostinho. Agostinho, você acha que o Pedrinho está sendo injustiçado no Corinthians? Para mim está sendo injustiçado. Por quê? Ah, ele joga muito melhor do que muitos que estão lá jogando. Ele é titular, para mim, né? Você acha que ele deveria ser vendido? Se ele sair, você vai ficar chateado? Ah, lógico que vai ficar. Vai perder um grande craque. Moleque da base, entendeu? Eu, para mim... Eu posso mandar um abraço aí para a turma da Edivardi. Ó, eu estou aqui. Tudo de bom para vocês. E vai, Corinthians! Legal. Agora a gente vai ouvir um São Paulino aqui. Qual é o teu nome? Leandro. Leandro, você quer mais é que o Corinthians caia, né? É, eu quero que o Corinthians caia. Nós temos que ser campeão. Mas agora responde sobre o Pedrinho. Você acha que ele está sendo injustiçado? Eu acho que ele está sendo injustiçado, sim. Ele é um grande jogador e merece ser titular no time do Corinthians. Apesar de ser São Paulino, mas eu acho que ele merece ser titular. Legal. A gente está com mais três pessoas aqui. A gente está com um tempo curtíssimo do programa. Ó, todo mundo aqui vai ganhar o kit da Rádio Gazeta AM, que contém aí o DVD, adesivos. Todo mundo vai ser premiado aqui. Obrigado por vocês terem vindo. E eu queria dizer, em relação à votação do Troféu Mesa Redonda, o Totem está aqui. Mas como está chovendo muito, ventando, na próxima sexta-feira e na outra sexta-feira ainda, duas sextas-feiras, quem vier acompanhar o programa ao vivo vai votar nos melhores. Só duas votações para o Troféu Mesa Redonda. E aí sim, a votação termina. Lembrando que toda sexta-feira, câmera aberta aqui na Avenida Paulista, Michele. Bom, Adriano Dolphi, sabe quem eu vou escolher para subir aqui e conhecer o Chico Lang, o Osmar Garraf e eu? O Leandro. Pede para o Leandro subir aí e conhecer a gente pessoalmente. Valeu galera, beijo para vocês, todo mundo com kit da Gazeta FM, CD e adesivo, certo?